Nós temos conversado com você, que nos acompanha sempre aqui no Jornal da Record News, sobre vários assuntos. Um deles é a reforma da Previdência Social. A reforma é um assunto muito grande. Por esse motivo, a gente tem trazido aqui vários especialistas para falar a respeito dela. E, além de ser um assunto muito grande, ele é bastante polêmico também. Você já viu gente falando aqui a favor, falando contra, já trouxemos líderes sindicais aqui. E nós estamos, de certa forma, pensando que ela vai afetar todos nós, direto ou indiretamente. Então, hoje a gente vai para mais uma fatia dessa chamada reforma da Previdência Social. Para isso, nós convidamos aqui o doutor Custódio Pereira. Doutor Custódio é presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas e, gentilmente, está aqui conosco. Custódio, bem-vindo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Custódio, inicialmente, me explica o seguinte. Sou absolutamente leigo também nesse assunto. O que é uma instituição filantrópica? Bem, o conceito de filantropia, ele é bem amplo. Quer dizer, existem muitas instituições filantrópicas, mas nós setorizamos as instituições filantrópicas que tem o certificado chamado SEBAS. Isto é um certificado que dá à instituição o título de instituição filantrópica. Aí é uma primeira, vamos dizer, característica. Para que ela seja uma instituição filantrópica, ela tem que atender uma série de requisitos. Com isso, ela tem uma imunidade, isto é, isenção da cota patronal. Isto é, a cota do INSS... O INSS da Previdência. Da Previdência. Então, na cota patronal, as instituições filantrópicas não recolhem a cota patronal. Elas prestam serviços na área de assistência social, saúde e educação. Em contrapartida a isso? Em contrapartida a isso. Quanto é essa cota? Recolhe o quê? 22? É de 22% a 25% da folha, está certo? Lógico, depende um pouco da composição, mas é em torno disso daí. Está. E as instituições filantrópicas certificadas, isto é, que têm obrigação de prestar contas com a cada três anos, algumas instituições têm que prestar relatórios anualmente e com isso elas comprovam que estão fazendo, atendendo a lei, onde elas têm que dar como reciprocidade, como contrapartida, por exemplo, na assistência social ela tem que dar 100% de gratuidade. Na saúde ela tem que dar 60% de SUS. E na educação, tanto básica como superior, você tem que dar uma bolsa para cada cinco pagantes. E só uma observação, cinco pagantes não necessariamente é aquele pagante que paga 100%. Entendo. Se ele pagar 10%, ele é um pagante. Então tem que dar uma bolsa a cada cinco pagantes, está certo? Então essa, por lei, essa é a contrapartida que tem que ser dada. Agora, Cristóvão, é possível a gente avaliar qual é o montante de isenção que a soma das filantrópicas tem ou não? Olha, na verdade, nós fizemos... Porque esses números são muito grandes, imagino, né? São grandes. Mas o que é importante é que as instituições filantrópicas, na verdade, elas representam uma pequena fatia da receita da filantropia. A receita da filantropia, com base em 2014, que eram os dados disponíveis, era 348 bilhões. A totalidade das isenções é de 10 bilhões. Para você ter um número comparativo... Tá, claro. Recentemente, eu vi na manchete de um jornal, o Estado do Rio estava tendo, apresentou o seu orçamento com um déficit de 17 bilhões. Se só você somar toda a isenção de todas as filantrópicas do Brasil, certo? Dá pouco mais do que a metade. Isto é, nós, em 2014, representamos 10 bilhões para uma receita de 348 bilhões. Quer dizer, nós representamos uma isenção, uma imunidade, uma dispensa de tributos de menos de 3%. 2,9%. Quer dizer, quando você vê o número, você vê que a representatividade é pequena. Só que, na pesquisa que nós fizemos, nós conseguimos levantar, com dados oficiais, que a representatividade, a contrapartida, ela é muito significativa. Por exemplo, me dá um exemplo. Por exemplo, se você considerar, para cada R$ 1,00 que é dado na saúde... De isenção. De isenção. Cada R$ 1,00 na saúde, a saúde devolve 7,35 vezes. Além dela devolver o 1 que ela recebeu, ela devolve ainda adicionalmente 6,35 vezes. É o número, é o número. Agora, tem outro detalhe. Dentro dessa pesquisa, muitos dados ainda não estão inseridos. Por exemplo, hospitais universitários não estão inseridos. Entendido. Por exemplo, e na área da saúde, existe um outro número relevante também. As instituições filantrópicas representam 53% de todos os atendimentos sul do país. É um número impressionante. E se você considerar as cirurgias de alta complexidade, os hospitais filantrópicos representam 60%. Então, o atendimento que é dado, principalmente à população carente, ele é 7 vezes, 2,35 a mais do que nós recebemos. Então, vamos supor o seguinte, vamos pensar só do lado contábil. Então, se essa instituição, ao invés de receber 1% de isenção, ela deixasse de prestar o serviço, o seu caixa seria mais favorável? Eu diria o seguinte, são dois aspectos. As instituições filantrópicas, elas têm a causa como seu principal motivo. Não é por causa da isenção. Então, lógico, a isenção ajuda, a isenção contribui. E o que é importante também é o seguinte, que é um importante braço de apoio ao governo. Quer dizer, se você entrega um real e você tem como devolução em benefício à população, em bens, em saúde, etc. Sete vezes mais é um importante braço. E gostaria de complementar com o seguinte, na assistência social, porque são três grandes divisões. Saúde, assistência social e educação. São as áreas que as instituições prestam filantropia certificadas. E sem querer dar muita informação além do necessário, cada área presta contas ao ministério correspondente. Por exemplo, a área da saúde, os hospitais, prestam contas ao ministério da saúde. A área da educação, o ministério da educação. E a área da assistência social, o MDS, o ministério do desenvolvimento. E com isso, essa isenção, essa imunidade, ela é multiplicada muitas vezes. Só para complementar, no caso da assistência social, representamos 62,7% de todos os atendimentos no Brasil. É um número impressionante. Sem dúvida. E no caso da assistência social, para cada um real de imunidade, de isenção que nós temos, nós retornamos 5,37 vezes. Quer dizer, devolvemos o 1 e entregamos mais 4,37. Só para complementar, na área da educação, nós entregamos 3,87 vezes mais do que nós recebemos. Na educação. Na educação. Por exemplo, na educação, 31% das vagas do ensino superior são transformadas em bolsas aos alunos carentes. E o que é importante é que ele faz uma educação... E nós estamos falando, então, nas universidades privadas? Nas universidades não públicas. Não públicas. É, pode ser comunitária, ela pode ser confessional, ela pode... Ou simplesmente ser uma instituição filantrópica. Isto é, ela sendo filantrópica, ela pode ser vinculada a uma religião, ela pode ser vinculada a uma fundação, ou ela pode ser independente. Independente. Mas ela, para ter o certificado, ela sofre uma fiscalização... Agora, eu explico o seguinte. Houve uma época, eu não me lembro exatamente o nome do ministro, que levantou aquela polêmica dizendo que algumas não eram filantrópicas, eram pilantrópicas. Você lembra disso ou não? Lembro. Foi uma peja que custou muito as instituições filantrópicas. Posso dizer a você o seguinte. Que desde a criação do Brasil, as instituições filantrópicas, fazendo tudo isso que eu disse a você, elas nunca se juntaram para poder mostrar um pouco do que elas fazem para a população. Então, você veja. E as instituições filantrópicas sempre foram muito preocupadas com a causa. Elas não têm tempo para poder correr atrás de fazer propaganda. Mas agora tem o fórum, né? Tem o fórum. Pois é. Isso foi uma coisa que foi resultado, vamos dizer assim, foi uma necessidade de nós estarmos... Vamos fazer uma pergunta direta. ...para poder mostrar o contato. O setor teme que com essa mudança da legislação, da Previdência, as filantrópicas venham a perder a isenção ou parte da isenção? Olha, eu digo a você que o nosso papel... Porque a hora que eles olharem para esse volume de dinheiro, 10 bi, hein? Pois é, mas veja. A saliva vai começar. Mas veja, eu acho que o importante é a contrapartida que as instituições dão. Eu diria o seguinte, que hoje o resultado é muito positivo. É lógico, nós estamos agindo preventivamente. Então, eu quero dar um dado que vai agregar. Quando nós começamos a fazer a pesquisa, faz uns 10 meses atrás, naquele tempo não estava se falando de reforma, está certo? É verdade. Felizmente, a pesquisa ficou pronta exatamente no meio dessa conversa. E o nosso papel vai ser levar ao Congresso, como já estamos fazendo, as informações. Porque eu acho que com isso, ao governo, ao executivo e ao legislativo, para que eles possam votar conhecendo os dados, está certo? E eu acho que os dados são muito significativos, está certo? Não tem sentido você tirar da educação, porque na educação nós damos educação. Se um curso de medicina cobra 6, 7 mil reais e a instituição é filantrópica, quem estuda lá recebe a bolsa no mesmo valor e recebe a mesma educação, com a mesma qualidade e vai sair de lá. E quero dizer a você que os melhores, muito bons alunos, são alunos que vêm muito sofridos e que precisam de uma oportunidade que as filantrópicas dão. É que às vezes fica um pouco, estou falando como leigo, fica um pouco confuso isso para a gente. Você olha para uma instituição, para um grande hospital chamado de Ponta, aí você vai ver, é a instituição filantrópica. Só tem rico no hospital. Pois é, mas olha... Como é que ele pode ser filantrópico com a elite toda sendo tratada lá? Então, o que acontece é o seguinte, primeiro você tem instituições, tanto de educação como de saúde, que são referenciais, mas aquele que é atendido naquele hospital, ele é atendido pelo melhor corpo clínico, pelos melhores equipamentos, pelos melhores aparelhos, certo? Outras instituições, elas têm uma contrapartida importantíssima, porque elas detêm o know-how, o conhecimento para as... Agora, essas portas, elas não são da divulgação geral. O pessoal não sabe onde é que está a porta da filantropia daquele grande hospital. Estou te falando isso porque tenho visto lá. É. Não, mas o que acontece, Heródo, muitas vezes a parte do atendimento filantrópico, ela está num setor onde há uma necessidade de atendimento, porque muitas vezes a divisão, você não vê no local, mas o atendimento é o mesmo, os profissionais são os mesmos. E só usando o exemplo da educação. Vocês têm uma instituição que é bem sucedida, ela é bem gerida, ela é secular, tem 200 anos, tem... Quer dizer, ela está bem porque ela foi bem administrada. Claro. E está bem porque ela vai muito bem nos resultados do INEP e do MEC. E por ela estar muito bem, ela pode dar um ensino de elevada qualidade. O aluno frequenta a mesma escola que a classe A e B frequentam. Eu queria fazer um complemento. Pois não. E o que hoje a gente tem é que muita coisa que é feita de filantropia não está agregada nessa pesquisa. Por exemplo, se eu tenho uma escola, por exemplo, na Bahia, onde eu dou alimentação, eu dou uniforme, eu dou educação, eu dou transporte, só conta o que eu dou de educação. O transporte, a roupa e a alimentação eu não considero como filantropia. Então, quando eu digo que os dados que nós levantamos são dados importantes, relevantes, e que precisam ser considerados na análise da reforma, que não é fácil, precisa da reforma, é inevitável. Se nós não fizermos a reforma, todo mundo vai pagar uma conta impossível de pagar. Agora, nós vamos precisar ser, usando da saúde, nós vamos ter que ser cirúrgicos de tirar ou de cortar, certo? É difícil, acho que é muito difícil, é difícil para quem vai decidir sobre esse assunto, é difícil para quem está fazendo, estudando a reforma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tirar das filantrópicas é tirar a saúde, só um complemento. Hoje, quando você fala em desemprego, milhões de pessoas empregadas, que hospital eles vão procurar? Perderam o plano de saúde, perderam o emprego, eles vão procurar a instituição filantrópica. E se puderem procurar a instituição filantrópica melhor qualificada, eles vão procurar. Gustavo Dio, obrigado pela gentileza. Obrigado, prazer enorme em rever. Nós vamos acompanhar, obviamente. Olha, viu, você vai ter uma oportunidade, para nós tivermos um espacinho aí pequeno para poder defender as nossas instituições. Muito obrigado. Obrigado. Bom, o assunto, então, você vê, é muito amplo, né? Hoje a gente trouxe mais uma partezinha dele para você entender, para eu entender que sou leigo, que é a questão das filantrópicas com a participação do nosso convidado, Custódio Pereira. Nós vamos continuar acompanhando, então, aqui um pouco mais o nosso portal, né? Ainda para a gente entender bem a função das filantrópicas e a reforma da Previdência com o nosso convidado. Veja aí. O setor teme que com essa mudança da legislação, da Previdência, as filantrópicas venham a perder a isenção ou parte da isenção? Olha, eu digo a você que o nosso papel... Que a hora que eles olharem para esse volume de dinheiro, 10 bi, hein? Pois é, mas veja. A saliva vai começar. Mas veja, eu acho que o importante é a contrapartida que as instituições dão. Eu diria o seguinte, que hoje o resultado é muito positivo. É lógico, nós estamos agindo preventivamente. Até quero dar um dado que vai agregar. Quando nós começamos a fazer a pesquisa, faz uns 10 meses atrás, naquele tempo não estava se falando de reforma, está certo? É verdade. Felizmente, a pesquisa ficou pronta exatamente no meio dessa conversa. E o nosso papel vai ser levar ao Congresso, como já estamos fazendo, as informações. Porque eu acho que com isso, ao governo, ao executivo e ao legislativo, para que eles possam votar conhecendo os dados, está certo? E eu acho que os dados são muito significativos, está certo? Não tem sentido você tirar da educação, porque na educação nós damos educação, se um curso de medicina cobra 6, 7 mil reais e a instituição é filantrópica, quem estuda lá recebe a bolsa no mesmo valor e recebe a mesma educação, com a mesma qualidade e vai sair de lá. E quero dizer a você que os melhores, muito bons alunos, são alunos que vêm muito sofridos e que precisam de uma oportunidade que as filantrópicas dão.